Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um exercício, na verdade uma sequência de movimentos que é para tirar a sua dor na lombar, só que por ser professor de educação física e principalmente quiropata, vou fazer uma sequência que vai fazer com que você estralhe toda a região do quadril de uma forma natural, poderíamos dizer que é uma quiropraxia natural que você pode fazer em você mesmo, certo? Então vamos lá, você que tem ane de disco pode fazer, principalmente você que está naquela fase super inflamada tudo dolorido ali na região do quadril, pernas doloridas devido ao pinçamento ali do piriforme, pinçamento de nervos você vai poder fazer sim, porque é de uma forma natural, através de movimentos você pode destravar a sua coluna então destrave agora a sua coluna e pare de sentir essas dores que vocês estão sentindo aí pode fazer todos os dias, uma vez na parte da manhã e outra antes de dormir, para que você não sinta esses efeitos aí dessas inflamações, certo? Primeiro você vai deitar no chão, que é para alongar, querendo ou não está tudo inflamado, alonga, relaxa, então cabeça do chão, abraça as duas pernas, por baixo de preferência não por cima e sim por baixo, respira, puxa pelo nariz e solta o ar pela boca querendo ou não, puxando pelo nariz, soltando o ar pela boca, você consegue relaxar mais ainda seus nervos os nervos estão a flor da pele aí, então relaxa eles coloque os dois pés no chão, tá? do jeito que ele caiu ele vai ficar, porque você está aqui abraçando, colocou o pé no chão é uma forma natural de você ficar, uma posição tranquila abre os braços na lateral do corpo e não precisa encostar o pé, essa parte da perna quase perto do joelho no chão, não precisa, é bem devagar, ó, bem, ó, toda vez que estiver para o lado solta o ar você pode fazer aí umas dez vezes para cada lado, tá? vai fazer uma, uma, duas, duas e aí ou vai fazendo junto juntamente comigo, porque é um treinamento completo que você pode fazer junto comigo aí do outro lado da telinha, ó aos poucos você pode ir ampliando ainda, ó, tá descendo mais ainda, de início não força mas vai chegar uma hora que você vai querer descer mais, é sinal que seu corpo tá relaxando e alongando parou, já abraça as duas pernas novamente, tá? pra relaxar esse esforço durante esse movimento que vocês fizeram agora, muitas pessoas aí estralaram, principalmente a lombar o fato de você ir para um lado e para o outro já deu uma fleque-fleque e relaxou a dor, porém continua, ó continua, é uma sequência de movimentos, certo, ó por mais que sua lombar estralou e aliviou a dor, continua, agora, ó, vira de lado por que eu vou virar de lado? para ficar sentado, quem tem nervo seado, inflamado, ane de disco na lombar não pode levantar de frente, certo? agora, ó, eu vou colocar as duas mãos lá atrás estica as duas pernas, certo? esticou as duas pernas, você vai cruzar uma perna pra lá, né? cruza pro lado de cá, ó, vamos lá, eu estiquei a perna direita, dobrei a perna esquerda, certo? faz você também, a perna esquerda que você passa pra lá, tá? e aí, ó, a mão direita, o braço direito vai envolver esse joelho, e aí eu vou virar pra lá, certo, ó gira o máximo que você puder, vai estralar, né, ó fica lá volta devagar, estralou a sua coluna, depois você coloca aqui embaixo se estralou ou não e se aliviou ou não, não necessariamente precisa estralar, mas o fato do que você fazer essa aula vai aliviar a sua dor rapidamente, agora a outra perna, cruzei a perna direita com a mão, braço esquerdo, eu vou virar aqui, ó, vou abraçar mesmo, e ó gente, minha coluna estralou tanto de um lado quanto do outro, e a de vocês? né, vocês vão puxar a perna e ao mesmo tempo, ó, dobrar pro outro lado, né? virar, girar o quadril pro outro lado, olha bem pra lá, ó puxa pra cá e olha pro lado, sentido oposto, ó feito isso, volta devagar, e o que você vai fazer de novo? deitar e abraçar as duas pernas pois é, pessoal abraça lá, ó e aí e aí e aí e aí Relaxa pessoal, agora olha só, vocês vão sentar no chão, lógico que já tá no chão né, agora ó, com os dois pés aqui pro lado, com a perna de índio E agora ó, relaxa lá na frente, relaxa bem, baixa a cabeça e fica, estica o braço Volta bem devagar, agora ó, pro lado direito Mão aqui, mão aqui e ó, estica, estica Volta devagar, para o outro lado ó Volta Pessoal, vocês podem fazer na parte da manhã, logo quando você acorda ou depois de tomar seu café da manhã Para que você tire essa sensação horrível que você tem da cama né, você levantou já com dor, faz essa aula, vai trabalhar, vai ter sua vida normal E antes de dormir você faz novamente, é para tirar aquelas dores causadas principalmente pelo estresse do seu dia a dia Durante o dia inteiro você prejudicou sua coluna, andando, pisando errado, sem contrair músculos, enfim, você faz, você vai dormir relaxadamente Então, esse é um vídeo que você deve salvar né, no seu WhatsApp, mandar pro WhatsApp de muitas pessoas Para enviar pra pessoas que sentem dores na coluna, independentemente da idade que ela tenha Manda pra eles, porque dessa forma eles vão parar, solucionar de uma vez com todas essas dores Eu sou Mário Black, personal trainer de quiropata, estou aqui em Florianópolis, né, Santa Catarina Nesse lugar maravilhoso que é a Lagoa da Conceição E eu estou aqui de coração para trazer esse presente que é esse vídeo para todos vocês Muito obrigado a vocês que são, todos vocês que são meus alunos Que é do Começando do Zero E para quem não conhece o Começando do Zero São 30 aulas específicas para quem tem N de risco, negociado, inflamado, passo a passo E está na promoção por 100 reais E você ainda vai ganhar uma assessoria diretamente comigo Vou deixar um link aqui embaixo, caso interesse para você ter todas essas aulas E várias outras aulas, está aqui, deixei o link aqui embaixo E fiquem à vontade para ser o meu aluno Vou fazer questão de ajudar cada um de vocês na comunidade, no grupo Começando do Zero Na verdade é 100 reais, uma única vez, você não paga nunca mais, tá? E as aulas vão ser sempre de vocês Grande abraço a todos, fiquem com Deus E até a próxima aula, gente Fui! Ah, eu sei, vocês querem ver um pouquinho da Lagoa da Conceição, né? Tá bom, gente Fiquem aí que eu vou pegar a câmera e vou filmar um pouquinho de onde eu estou hoje, gente Vejam só Que maravilha! Aqui é o Bar do Boni, aqui ó, na Lagoa da Conceição E aí nós temos aqui, gente, essa linda, maravilhosa Lagoa da Conceição aqui em Florianópolis Fica a próxima Praia da Joaquina Olha só, gente, os detalhes daquelas nuvens ali, ó Perfeito, gente, agora deve ser, deve ser não, agora são 8h30 da manhã Olha só, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa Detalhe, eu estou morando aqui, pessoal, em Florianópolis Aqui do ladinho dessa Lagoa da Conceição Então não tinha escolha melhor E vocês que moram aqui em Santa Catarina, Florianópolis Em breve teremos aulas por aqui, certo? Então, um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima aula, gente Tchau, tchau